Bom dia, estou aqui com o Sidimar. Sidimar, como é que é para você, junto com essa companhia Estrela Guia, dar continuidade desse trabalho que, depois que o nosso amigo Alcides nos deixou, e você hoje está segurando, junto com esse pessoal aí que mostrou hoje para nós, um trabalho maravilhoso encerrando aqui. Como que é para você, Sidimar? Olha, para mim é uma satisfação muito grande. É emocionante falar do Alcides, que é um cara que confiou, sempre confiou na minha pessoa, me preparou para que eu, na ausência dele, pudesse assumir. E eu acredito muito em Deus, que ele preparou muito bem que esse é o segundo ano da continuidade pós-Alcides. O ano passado foi uma festa maravilhosa, graças a Deus. Esse ano não foi diferente e não está sendo diferente. Está sendo muito prazeroso. Agradeço a Deus, Santos Reis, que me deu força e discernimento para poder dar sequência nesse trabalho que ele iniciou há mais de 20 anos atrás. E nós podermos dar continuidade nesse trabalho, nos honra muito com esse trabalho. Então eu fico muito emocionado em falar dele. Que legal. Obrigado em nome da comunidade Santa Maria Madalena Postel. Eu acho que, assim, acredito com a chegada do nosso padre Alexandre, que ele continue a colocar isso no calendário anual. Ser uma data para todo ano, dar continuidade a essa tradição aí. Então obrigado mais uma vez, Sidimar. Eu agradeço e espero realmente com o padre Alexandre, que vai assumir a comunidade. Tenha esse lado de preservar essa, não digo cultura, mas essa tradição aí de evangelizar. Espero que ele continue e nos abra as portas para que no ano que vem a gente possa estar aqui novamente. Vamos fraternizando com todos os devotos. Obrigado, Sidimar. Um bom almoço para todos aí agora, hein? Obrigado.